A novidade deu dar a praia Na qualidade rara de sereia O busca de uma zanária Metade de um grande rabo de baleia A novidade era um máximo Um paradoxo estendido na areia Alguns a desejar ser os beijos de Deusa Outros a desejar ser o rabo pra ceia Ah, mundo tão desigual Tudo é tão desigual Ah, eu largo esse carnaval Ah, eu largo esse coração e cantar Oh, 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 oh E sabe como é que eu digo assim? Ah, ah, ah Ah, ah, ah Oh, 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 oh Ah, ah Oh, 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 oh Ah, ah Oh, 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 oh Houve idade que seria um sonho Um milagre risando a sereia Virasse um pesadento redonho Ali naquela praia e na areia A novidade era o que era Vindo feliz com ébis maniado Estraçalhando uma sereia bonita Despedançando sangue pra cada lado Ah, mundo tão desigual Tudo é tão desigual Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Ah, eu largo esse carnaval Que foi tão desigual Oh, 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 oh Oh, 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 oh Aaaaaaaaaaah Marçal, look it up! Aaaaaaaaaaaaaah Aaaaaaaaaah Move my time Aaaaaaaaaah 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 Aaaaaaaaaaaaah Maravilhoso!